Fala moleque, fala minha gang, qual foi? E aí seus caras de nada, tranquilidade? Braly, mais um videozinho, video mágico especial pra mim, tenho certeza que pra vocês que gostam de mim, que me acompanham, tô no intervalozinho de treino aqui mano, a gente tem mais um treino hoje, agora 8 da noite, e ó, aquele pick pra me recuperar, gangzão, esse aqui é um dos meus sabores favoritos, mano, Rainbow Unicorn, não tem nem como explicar o sabor disso, acho que o nome diz tudo mano, é um sabor bem, tipo assim, é bem doce, é bem gostoso, e mano, como eu falei no último vídeo, gangzão, mas esse vídeo aqui é bem especial porque a gente já falou tryouts mano, então enquanto eu falo com vocês, eu vou beber pra me recuperar, dando uma descansada, o último treino de futebol, beleza rapaziada? porque, porra, muito bom, eu tô jogando futebol pela minha faculdade, no último vídeo que eu postei aí, que eu falei sobre isso, eu vi uns comentários de uma galera falando porra Caio, por que você não foca só no basquete, que você tá tentando entrar no time, no time profissional, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, mas é bem básico mano, é porque simplesmente a temporada de basquete, mesmo se eu entrar no time, se eu assinar o contrato pra jogar profissional, só começa em novembro, e temporada de futebol acaba no começo de novembro, então se eu tô jogando profissional, eu não vou poder jogar basquete pela faculdade, não é permitido isso, beleza? Dá vontade? Mano, chug e tudo, tá ligado? É, então cara, eu prefiro jogar futebol pra poder me manter em forma, me manter ativo porra, eu vou estar numa shape bizarra, porque quem joga futebol aí sabe, mano, que futebol te deixa num shape bizarro pra jogar um basquetinho no final, mano, tá ligado? Tá pronto, preparado pro futebol, óbvio, que enquanto eu jogo futebol eu vou também me preparar pro basquete. Mas é isso, rapaziada, faz um videozinho, coisas leves, aquelas coisas, passa na GreenPod é o bicho aqui, ó, ó, aquelas coisas, vamos pro vídeo, solta a vinheta, mas muito obrigado, Bang, mano, atenção levar isso pro Brasil pra vocês, deixa comigo, então, ó, pra me ajudar, deixa o seu like, se inscreve se não é inscrito, quanto mais influência eu ganhar, mais fácil vai ser de convencer eles a levar isso pro Brasil, beleza? Mas vamos soltar a vinheta, é, eu vou treinar e depois quando eu voltar, é, a gente conversa sobre como foram os tryouts, sobre o resultado, beleza? Então, cara, tô animado pra esse vídeo, tô animado demais, boas notícias vindo por ele, esquece, já já voltamos, hein, rapaziada, até mais tarde. Boa! Boa! Você está na hora, eu vou dizer o que você quiser. Half of Brazil... Half of Brazil vai ver isso, então... Nós já estávamos prontos. Hey, o que está acontecendo em Brasil? É Coach Andi. Então, esse é o meu novo time de basketball aqui. Esse é o Central Florida Mix. E nós estamos muito ansiosos. Esse é o segundo time de tryouts que vamos ter. Caio vai estar tentando hoje. Então, nós estamos muito ansiosos sobre isso. Então, vamos lá. Por isso, nós estamos acabados... Atr dopada, vamos lá. Entiremos. Há um tempo passos aqui. Entendeu. Bom dia! Vamos lá. 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 Vamos lá.